E hoje aqui no canal eu tenho o enorme prazer de falar desta fragrância autoral do La Hélio Mesquita A fragrância aqui tem o nome dele, tá? É um perfume que demorou dois anos para ser criado Uma construção bem trabalhosa, com notas diferentes para não parecer com nada E galera, vale a pena, tá? Vou falar tudo sobre ele agora Então, tá curioso e quer saber mais? Já sabe, né? Deixa o like e vem comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Henrique Lima Seu canal de resenhas diretas, objetivas, direto ao ponto, sem perder tempo Se você gosta desse estilo de conteúdo, verifica se é inscrito aqui Se não for inscrito, já se inscreve, não perde tempo, tá? Ativa o sininho para não perder nada de novo que eu postar E deixa muito like que ajuda na divulgação desse vídeo Se vocês puderem, passa também no Instagram, TikTok, arroba henriquelima.oficial A gente fica mais próximo por lá e tô sempre postando novidades Galera, hoje tem resenha completa de um perfume autoral Que eu curti bastante, do estilista La Hélio Mesquita Cara, essa caixa aqui ficou bem bonita, né? Tem essas abelhinhas A abelha significa que a cidade dele é a cidade do mel, né? Tem aqui a marca dele, LM Inclusive, tô com a camisa da marca, né? Foi enviada essa camisa gentilmente pra mim E eu vou falar desse perfume aqui, me surpreendeu É um perfume que demorou dois anos pra ser criado, tá? O perfumista demorou dois anos pra trabalhar nesse perfume Na marca, enfim E tem essa apresentação, ó Uma tampa Uma tampa de plástico, né? De acrílico Meio preta, meio cinza E o frasco é todo fosco, né? É um perfume Eau de Parfum Aqui vem uma abelha, que é a cidade do mel, né? E La Hélio Mesquita, tá? Um perfume de 100ml Perfume, um frasco minimalista Porém, um perfume não é nada minimalista É um perfume delicioso, com personalidade La Hélio Mesquita, Oriental Gourmã Vamos borrifar aqui Pra deixar o perfume evoluindo, né? Borrifador, ó Muito bom Solta um jato, né? Rapaz Vamos lá Saída desse perfume, bem complexa Ameixa, tangerina, pêssego, coco e amora, né? É uma saída bem frutada, né? Coração, jasmin, caramelo, violeta Rosas, brancas e cedro E o fundo de ambar, patchouli, sândalo, cedro e baunilha Galera, esse perfume, logo na saída Me conquistou bastante, tá? Logo na primeira borrifada É uma saída frutada, deliciosa, suculenta de verdade Temos aqui ameixa, tangerina, pêssego, coco, amora Então é uma saída cítrica frutada Narcótica, tá? Vicia Eu queria que essa saída durasse mais tempo É um frutada adocicado Cara, demais Essa saída aqui me surpreendeu É um perfume que não lembra nenhum outro, tá? Ao meu ver Eu tentei buscar na memória Alguma coisa assim do tipo Ele não lembra É um perfume realmente autoral Diferenciado Beleza? Esse perfume aqui Tem uma evolução Com notas florais Ele tem jasmin, violeta, rosas brancas, né? Aqui na evolução Mas o que se destaca É o cedro e o caramelo Que tem Traz uma faceta De mel aqui no perfume Não tem descrito mel na pirâmide olfativa Porém Lembra algo de mel Na evolução, tá? Pode ser a junção das notas Que me lembrou a nota de mel Porém Tem algo aqui de mel Com certeza tem Essa faceta Essa nuance bem interessante, né? Então é uma Aquele frutado cítrico Dá uma baixada Aquele toque suculento O perfume Fica mais macio Mais sutil, né? Junto com uma leve doçura Agora, né? Que lembra mel Como eu citei E a base Notas amadeiradas Âmbar e baunilha Um fundo macio Adocicado Cremoso E quente, tá? É um perfume Bem redondinho Não é nada enjoativo, tá? Pelas notas Eu pensei Nossa, que perfume enjoativo Borrifei na pele Gostei Pirei, tá? É um perfume realmente Muito gostoso Não é nada enjoativo Parabéns ao perfumista Que mandou super bem Beleza? Climas Vamos lá Eu indico pro outono e inverno Mas O pessoal do Nordeste Curte usar esses perfumes Mais doces Lá é verão O tempo todo Então você consegue utilizar No verão Consegue Eu não indico Mas você consegue utilizar Beleza? Dias e noites Mais amena O clima mais ameno Se for usar no calor Galera Dá uma ou duas borrifadas Só Pra você não se sufocar Ou sufocar O amiguinho do lado, tá? Essa fragrância É sensual É uma fragrância Ideal Pra encontros românticos Uma fragrância Baladeira, tá? Mas É aquilo Dá uma ou duas borrifadas Aqui no pescoço Você consegue utilizar Em várias ocasiões O traje Eu acho mais despojado Uma camisa Uma polo Bermuda Sapatênis É um perfume Que Não é nada sério É um perfume Mais despojado Casual É um perfume Mais divertido Então você consegue utilizar Em várias ocasiões Sem ser Tão sério E a projeção Cara Que perfume marcante É um perfume Que marca mesmo Duas horinhas Na pele Deixa um rastro E fixa em torno De dez horas Mais ou menos Na pele Agora na roupa Vai passar disso Vai ficar por Um, dois dias Fácil Nossa Que delícia De perfume Ele tem até um Toquezinho seco É o seu cedro Que traz esse Toque seco Um toque pulvoroso Tem rosas brancas Aqui também Você vai sentindo A evolução do perfume Você vai gostando Cada vez mais Tá aprovado Meu amigo Laélio Show de bola Pra quem não conhece O Laélio Dá um google Aí Cara Gente boníssima Me mandou Esse perfume Falou Henrique Quero que você conheça A minha fragrância Eu conheci Gostei E tá aprovado Beleza Então galera Por hoje Espero que vocês tenham gostado Se quiser Encontrar esse perfume Aqui Vai lá no instagram Do Laélio Entre em contato com ele Beleza Cara Perfumaço Me surpreendeu Bem diferente Tava querendo Encontrar algo novo Encontrar aqui E com certeza Vou utilizar esse perfume Pra várias ocasiões Então Deixem nos comentários Se você já conhece O perfume do Laélio Se você já conhece O Laélio Mesquite Vamos trocar uma ideia Vamos bater um papo Se inscreve aí No canal Me segue no instagram Arroba Henrique Lima Ponto oficial Dá bastante like E compartilha esse vídeo Pra chegar A maior quantidade De pessoas possíveis Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau